Você já pararam pra pensar que o Rick não quer mandar foto dele no grupo porque ele faz live de NPC? Nossa, cara! NPC Pato, hein? Pato Não escuto nada, MDK Rick já tá dando a volta Crie a cara com ele Tô andando o birico A gente quer ir lá no fundo Não tem nada, não tem nada Tô voltando Vamos pegar o Theo ou vamos descer? Não tem nada, não tem nada Pegar o Theo, pegar o Theo É, não sei Vamo Vamo lá então Caramba, MDK, esse aí é o 6B45? Hã? É o 6B45, escolha, Tim? Isso Cê tá louco, filho Ele é mais leve que o 201, véi Vamo, vamo pegar aqui, ó A subida do morro Opa! Não é em mim, não é em mim, tá subindo, tá subindo Por onde a gente veio Beleza Beleza, beleza Tô voltando já Tá, tô escutando 300 na rua, é isso, é isso, é isso Matei um Tem mais outro que eu acho que já atravessou Não, não atravessou ainda Não, não atravessou ainda Tô dentro da... Da pedra Do muro Dentro da pedra do muro Mori pela granada Sério, mano, os caras só jogam a granada Tô escutando Tô escutando Tô escutando Tô escutando Tô escutando Não, não Eu já recolhei, mano É só vocês Outra granada Tô escutando Tô escutando Tô escutando Tô escutando Caraca Tô escutando Caraca Tô escutando Ah, tem de granada que eu peguei Volta, quebra, volta Precisa mais não Tô quieto Faz teu loot e eu te dou cover Acho que os caras não tinham nada Pode chutar Caracoles Tem um P5 esse daqui Não vale nem a pena pegar Caraca Suada Pegar isso aqui pra pelo menos pagar bala Poquinha O Skev da subida tá vivo Mano, isso aqui tá com cara de ter Cara própria do sniper, mano Tá muito silêncio O 6, né? O 6 Tá rolando a gente já nada, mano Talvez esteja agora, velho Mas antes quando eu olhei não enxerguei Mano, não tem nada lá pra baixo também O Skev das cabaninhas tá vivo ali da subida Eu acho que a treta tá rolando lá por canto do esgoto, mano Que isso, que isso? Ah, no Rick Mano, pior que não, velho Senão eu tava escutando, eu acho, mano A treta do esgoto O que é isso? A treta do efeito Para não ir até essa particular Não sei слов Não é Não sei Tá abrindo o cofre gratuito lá em cima ou é, Manito? Não, não é bem. Então abre aí. Eu abri só o pago. Rapidão. Ai, velho. Outra tiro. Opa, maravilha. 120, sei lá onde. 130. Aí? Parecia perto do muro, né? É, mano. Parecia pra cá, mas eu escutei muito forte. Achei que era por aí. O Zizkev tá vivo ainda. Pra ir pra onde que marcou? Mano, eu vou pegar essa pedra da frente aqui, ó. No final do muro aqui. Sim. Deve ser aqui no central. É como, não sei. Nas pedras, grande. É. Viper, eu acho. Será que ele não passou pra direita aqui pra pedra de sniper, mano? Mas se passou, tu vai ver. Cara, se ele passou e vindo pra essa pedra que tá cá, eu mirei. Tô aqui em cima, tô mirando. Olha o que que tava, vai passar no... Tem um Zizkev aqui no meio. Tem um Zizkev morto aqui. Ah, tá aqui, tá aqui na frente. Tá aqui na frente. Botei um. Boa. E onde quebrou? Tavam comigo. Tavam comigo, mano. Eu só vi um passo. Só marcou um passo. Vou dar uma olhada. O que você viu foi o que ele matou, quebra? Sim, sim. De M110. Tem que olhar o negativo da serraria aí, velho. Vou olhar, vou olhar. Esse cara tava do sniper, eu acho. M110. Tô indo com vocês. Um weekend. Cara, eu mirava aí... Eu me lembro de primeira no muro aqui, velho. Mais um muro. É com a cara do frente, se não, uma barragem, mano. Não, tem mais cara morto, mano. Tem muito cara morto aqui, velho. Olha, ele tá com um F-5 no frente. Moleque, eu acho que tava de vector, mano. Deixa eu ver se quem matou esse daqui foi o... É o da M110 que matou ele. Aqui também. Vem comigo, Rick. Dá uma olhada no esgoto aqui, vê se tem alguém. Ah, BP, BP. Não dá nada aqui no Rick desse cara, quebra. Se quiser. Não tem nada? Ah, granada? Não, não, não. Granada já tem muita. Peguei dos dois caras aqui, os caras tava cheio. Mas, mano, os bots aqui tá tudo vivo ainda, velho. Caralho, mano. Acho que ia ter... Opa! Mano, tiro. Matei, matei. Ainda não, velho. Boa, velho. Mano. Tava colado ali, velho. Uma puta, muito, mano. Deitado. Vamos ver se agora zerou. Não. Não, ainda não. Sério, esse filho da puta, cara. Nossa, mano, meu Deus do céu. Nem é outro, mano. Ainda bem que ele é ruim, mano. Tá bom, velho. Ainda bem que ele era ruim, porque imagina. Tomava uma na cabeça. Imundo. Mentira. Matai, matai. Deitado. Beleza. Me finaliza, velho. Matei, matei. Boa, mano. Foi mal, tava longe. Opa, ganhou nada. Foi tudo aí, velho. Tô curando ele, tô curando ele. Esperou, apareço. Zerou? Zerou, zerou. Porra, porra. Zerou, zerou. Ah, mano, não é possível esses caras, não, velho. Meu Deus, velho. Lá no muro, mano. Tem cirurgia? É, do velho. Não tinha boss no hotel? Não, não tinha. Ah, então acho que vai ter aqui. Não, pior que não vai ter. O que é aquele primeiro que matei? É, do velho. Ah, puta, tá bom, velho. Vou iniciar os cofres aqui de baixo, aqui. Vou iniciar o outro. Cara, tem uma... Me senta o dez. Vou ir aí pra abrir o... Vou pegar a sua rapaz, meu Deus. Vou pegar a sua rapaz, meu Deus. Vou pegar a sua rapaz, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Não comei nada nos cofres. Me meia dois, gente. Mas é granada. Mas é granada pra caramba. Ah, mas é de boa. Dá pra se esconder, dependendo do lugar que você ficar, mano. Como assim? Não tem. Não tem, sei lá, pra trocar? Você que tem. Deixa eu ver. O que você tem de bom? O N tem 60, eu tenho. Ô, Rik. Ó, ó. Olha o que eu tenho pra trocar aqui, ó. O que que é? A ver. Olha o que eu tenho pra trocar. O que tem? Olha o teu pé. Olha o teu pé, Rik. Ah, meu Deus. Olha o que eu tenho pra trocar aqui, ó. Eu quero querer me meia uno, mano. Cara, eu tô de boa. Eu tô com muita pau, velho. Tô com muita pau. Quer quebra? Trocar, ó. O que que é isso, hein? É uma pau? Montadinha. Oxi, eu te desço até aqui, ó. O que que é isso aí? Uma pau. Não, não. Não montadinha. Ah, outra pau. Ahn? Ah, outra pau. Ó, mas tá... Nossa senhora. Dá um spray com essa pau aqui, mano. Tá gostosinho atirar, né? Atirei, Rik. Por que nós dois meses? Essa daqui não passa. Mano, vai puxando pro lado, velho. Com esse gripe aí que a mira vai... Eu tentando só não ir pra cima e a mira foi indo pro lado. Nossa, esse jogo é lefano. E essa é o K14, Rik. Pouco barulhinho. Dá um tiro com ela aí. Não, não tem foto não. Sai, sai. Eu tenho que ter thumb, caramba. Tem que começar a cobrar. Vou... Tener que começar a cobrar, mano. Eu vou tirar teu nome, safata. Dez. Dez reais na foto, mano. Pega, dez reais. Caramba. Caramba, isso aí dá pra você comprar uma casa aí na Argentina. É, mano. É por isso, mano. Eu quero duas. O cara quer vender foto dele pra comprar terreno. A bunda, a terreno. Olha o limite. Ah! Cara, esse é o limite. Não é impossível, cara. Não confia em mim. Adivina, 0.1. Valeu, rapaziada, quem assistiu o vídeo até o final. Obrigadão. Deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.